Bom pessoal, vamos lá, outra ferramenta, eu preciso fazer um diagnóstico da minha memória RAM Já indiquei há muito tempo no canal alguns programas bem interessantes Indiquei, não sei se você lembra o MyTest, que é uma ferramenta bem legal para você fazer isso Mas hoje, o Windows, desde algumas versões anteriores, dispõe de uma ferramenta bem interessante para você fazer esse diagnóstico Sei lá, se confia de uma tela azul, o aquecimento de memória Como que eu faço para acessar a ferramenta? Simples, ó Iniciar, se digita basicamente um MEM, diagnóstico de memória do Windows Vamos clicar em abrir aqui, só para vocês entenderem Dá duas opções, reiniciar agora e verificar se há problemas Ou verificar se há problemas, se há problemas que iniciaram o computador O que ele vai fazer? Ele vai iniciar a sua máquina e vai fazer todo o diagnóstico Para ver se há algum problema com a sua memória RAM, tá? Dica, se confia de memória RAM, vai fazer esse teste O ideal, sempre com o Paint de cada vez, tá? Para não ter problemas e faz o diagnóstico do problema Você tem, sei lá, quatro Paint E para descobrir qual Paint é, como que você vai fazer Entendeu? Então faz com um de cada vez Então assim, dica Eu basicamente não instalo mais nenhum software para fazer diagnóstico de memória O Windows faz isso para mim Tá bom pessoal, um grande abraço Tchau